Queremos agradecer por este 2021 de muito trabalho e grandes vitórias, nas quais o apoio de todos constitui-se de extrema importância para o crescimento de nossa instituição, nos abrindo um caminho para sonhos serem realizados, que as dificuldades passadas nos inspirem a caminhar com mais determinação, buscar soluções e lutar pelos ideais sem nunca perder a esperança. Que o espírito de Natal renove nossas esperanças para o ano que está para começar. A Unopar Polo Capanema e o Sistema Educacional Dimensão desejam a todos um Feliz Natal e um 2022 de muitas realizações e sucesso.